Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos! Estamos de volta agora na semana 4 e continuamos aqui no assunto do primeiro ano sobre funções inorgânicas e o tema de hoje são óxidos. Nós vamos para a nossa aula, mas antes os pedidos de sempre. Se inscreva aqui no canal do Escola Online e ative as notificações e nos siga lá no nosso Instagram, onde colocamos todas as nossas novidades. Certinho? Eu sou a Simone, professora de Química do canal Escola Online. Nossa aula inicia depois da vinheta. Bom, pessoal, nós já vimos ácidos, nós já vimos bases, nós já vimos as reações de neutralização com a obtenção dos sais e agora nós vamos para os óxidos. Óxidos são substâncias inorgânicas em que nós podemos ter sempre a combinação do oxigênio com outro elemento. Então, todo óxido é um composto binário em que um dos elementos é o oxigênio. Sempre vai ser um elemento, podendo esse elemento ser metal ou ametal, ligado ao oxigênio. Sempre o oxigênio sendo o elemento mais eletronegativo, certo? E aí, gente, as nomenclaturas de óxidos, né? Nós temos aí muitas possibilidades de nomear um óxido. Mas aqui a nomenclatura, né? Seguida e sugerida pela IUPAC é quando nós usamos, né? O prefixo grego mono, di, tri, teta, pente, ex, hepta, para aí, né? Nos dar exatamente a quantidade de átomos de oxigênio seguido da palavra óxido, di, e o prefixo grego para nos dar aí a quantidade do elemento que se combina com o oxigênio. Por exemplo, aqui ó, nós temos dois cloros e sete oxigênios. Então, o prefixo grego para sete é hepte, então heptóxido de dois cloros, di, cloro, ok? E assim, outros exemplos, como trióxido de ferro, trióxido de mono, enxofre. E quando nós temos aqui, né, gente, o mono, muitas das vezes nós aí podemos, né, omitir, ok? Quando, né, nós temos um elemento combinado com o oxigênio e esse elemento tem número de oxidação FIC, então a gente só vai ter uma única possibilidade de formação de óxido com aquele elemento. Então, a nomenclatura, né, pode ser também uma nomenclatura mais simples, simplesmente formado pela palavra óxido, di e o nome do elemento. Como é o caso, né, dos metais alcalinos, alcalinos terrosos, apratos, zinco, que aí só tem um único número de oxidação. Então, nós aí podemos chamar, né, de óxido de sódio, óxido de prato, óxido de zinco, ok? Mas quando o elemento tiver número de oxidação variável, há aí a possibilidade de formar, né, dois óxidos diferentes. E aí, como é o exemplo aqui do cobre, né, nós temos o cobre de número de oxidação 1 e o cobre de número de oxidação mais 2. E aí, nesse caso, nós temos duas possibilidades de nomear. Vai ser o óxido de, o nome do metal de menor valência, seguido do sufixo óxido, por exemplo, cobre 1 aqui, né, mais 1, óxido cuproso. E, para o de maior número de oxidação, óxido com a terminação, né, o nome do elemento com a terminação hipo, óxido cúprico. Ou ainda nós podemos utilizar, né, óxido de, o nome do elemento, seguido aqui pelo número de oxidação em algarismo romano, certinho? Então, a nomenclatura, nós temos aí essas possibilidades de nomear. Lembrando que a primeira, é que nós vimos, né, usando os prefixos gregos, é a sugerida pelo IUPAC. Nós aí podemos também classificar os óxidos em função de suas características. Os óxidos ácidos, ou também chamado de anidridos, são aqueles, né, formados pela combinação de uma metal com o oxigênio. E são, assim, chamados, classificados, pelo fato de quando, em contato com a água, vão formar ácidos. E aí, são óxidos que têm esse caráter ácido. Também podemos, né, nomear um óxido ácido como anidrido, o nome do metal seguido do sufixo oso e ico, ok? Por exemplo, o SO2, pela regra DUPAC, nós aí vamos chamar de dióxido de monoenxofre, né, ou simplesmente dióxido de enxofre. Ou ainda nós podemos chamar de dióxido de enxofre 4, ou ainda anidrido sulfuroso, pelo fato daqui, né, o enxofre ter um número de oxidação menor, mais 4. Quando o número de oxidação é mais 6, nós podemos chamar de anidrido sulfúrico, ok? Nós também temos os óxidos básicos, que são óxidos iônicos, formados entre metal e o oxigênio, que é uma metal. São, assim, chamados por quando, em contato com a água, formam aí bases, possuem um caráter básico. São aí, geralmente, formados por metais do grupo 1 e 2, né, como o óxido de potássio, de cálcio, de magnésio, certo? Temos também, né, os óxidos classificados como neutros, porque eles não vão aí nem formar ácido nem base quando reagirem com a água. Exemplos aí, né, o monóxido de carbono, o monóxido de mononitrogênio, o monóxido de nitrogênio, são aí óxidos neutros. Os peróxidos, pessoal, são aí os óxidos, né, em que nós vamos ter o grupo O2, 2 menos, e nesse caso, o número de oxidação do oxigênio é menos 1, ok? Quando nós temos aqui peróxidos. E a nomenclatura dos peróxidos também muda, tá bom, gente? A gente vai usar peróxido e o nome do elemento ligado ao oxigênio. Como aqui, ó, peróxido de hidrogênio, peróxido de sódio, peróxido de magnésio, ok? Nós temos ainda os óxidos anfóteros, que o comportamento dele vai ser ácido ou básico, dependendo do meio em que se encontra. Por exemplo, o óxido de zinco, ele pode ter aí propriedades ácidas se tiver em contato com o meio básico, ou propriedades básicas se tiver em contato com o meio ácido. Então, óxidos anfóteros, que nós temos aqui, né, quatro exemplos, o comportamento dele depende do meio em que ele está em contato. E por último, óxidos mistos são formados, né, por dois óxidos, pela combinação, união de dois óxidos de um mesmo elemento, e possuem fórmula geral de E3, né, o elemento 3, oxigênio 4. São aí, né, formados os óxidos salinos, ou também chamados de mistos, o óxido de ferro, de manganês e de chumbo. Ok, pessoal? E nós vamos ver agora alguns problemas ambientais relacionados com óxidos. O primeiro aí que nós trabalhamos, né, é a chuva ácida. A chuva ácida, pessoal, ela tem aí, né, uma acidez intensificada pelo fato de impurezas, né, geradas pela indústria, queima de combustíveis fósseis, dentre outras poluições, vão aí liberar na atmosfera gases, né, provenientes do óxido de nitrogênio e dos óxidos de enxofre. E esses óxidos são óxidos ácidos que, quando combinados com a água, vão aí formar ácidos. Lembrando que o CO2 também é um contribuinte para a acidez da chuva, porém, né, o CO2 não forma aí um ácido tão forte quanto os óxidos de nitrogênio e de enxofre. Ok? E aí, gente, como consequência, né, da chuva ácida, nós vamos ter aí, né, acidificação de lagos e rios, o que vai aí causar mortandade de peixes, o desmatamento de floresta, porque a chuva ácida vai aí queimar as folhas e evitando, né, queimando as folhas, as árvores vão aí diminuir a sua taxa de fotossíntese, o que pode aí levar à morte dessas plantas, o que vai promover o desmatamento. E também, gente, nós podemos ver, né, a danificação de monumentos históricos. Nós temos um exemplo bem próximo aqui, né, o exemplo lá de Congonhas, das estátuas feitas por aleijadinho de pedra sabão, que elas precisaram, há um período atrás, passarem por um processo de restauração. Ok? Então, pessoal, nós temos também, né, outro problema ambiental que também está relacionado ao CO2, que é o agravamento do efeito estufa, que vai aí, né, promover o aquecimento global, que é também um problema ambiental muito importante, referente aí ao envolvimento de outro óxido. Certo, pessoal? Então, vamos lá para as nossas atividades. Primeira atividade. Um caminhão tanque capotou na estrada e derramou ácido sulfúrico na pista. Supondo que o ácido derramado tenha sido neutralizado pela aplicação de cal virgem, que é o óxido de cálcio, equaciona a reação envolvida. Então, gente, o ácido sulfúrico, né, que é o H2SO4, e o óxido de cálcio, CAO, quando aí combinados, o óxido de cálcio é um óxido básico, e quando em contato com um ácido, vai aí formar, né, sal mais água. Ok? E aí, né, é uma reação ácido-base, onde nós temos aí uma dupla troca, onde o cálcio está aqui combinando com o oxigênio, e vai ter a dupla troca entre os cálcios, né? O CA vai combinar com o ânion sulfato, e o hidrogênio vai combinar com o oxigênio, formando aqui a água. Bem tranquila a primeira atividade, né? Vamos aí para a atividade 2. Identifique, dentre as substâncias citadas abaixo, e assinale a alternativa que apresenta apenas óxidos. Lembrando, pessoal, que óxidos são substâncias binárias em que um dos elementos é o oxigênio. Então, água está ok, mas aqui, ó, é um ácido. Água ok, mas aqui nem oxigênio tem, né? CO2 ok, mas aqui é o ácido sulfúrico. Água ok, mas aqui é um sal. E a letra E está correta. Água e aqui o óxido de sódio. Tranquilo? Atividade 3. A poluição atmosférica é facilmente observável em uma área urbana industrial. Não só pelas nuvens de fumaça e poeira emanadas das chaminés, mas principalmente pelos efeitos nocivos ao homem e ao meio ambiente. É mais prejudicial mistura de vapor d'água e de dióxido de carbono. Gente, se essa mistura de água com CO2 fosse perigoso, né? A gente estaria com um problema muito grande. Porque o CO2 está aí presente na atmosfera o tempo todo, ok? Então, a letra A não é uma situação. Nuvens de pó de minério. Gente, é prejudicial? Sim, né? O pó de minério vai aí causar uma poluição, né? Bem significativa para o meio. Mas, né? Nós estamos falando especificamente aqui de poluição da atmosfera. O pó de minério vai aí, né? Dá uma poluição particulada, né? Uma mistura de dióxido de enxofre e vapor d'água. Bom, gente, essa mistura do dióxido de enxofre com vapor d'água vai aí dar como produto um ácido, né? E esse ácido, quando na atmosfera, ele vai aí, né? Na forma, quando houver a precipitação da chuva, vai aí trazer problemas ambientais associados à chuva ácida. Então, a letra C é a resposta da questão 3. Nuvens de vapor d'água contendo oxigênio. Gente, isso aqui não é problema ambiental algum, tá? E nem nuvem de gás carbônico, nitrogênio e vapor d'água. Inclusive, essa composição é a composição do ar que nós aí, né? Parte do ar que nós respiramos. Só faltou aí, né? A composição do oxigênio. Tá bem? Então, a resposta da atividade 3, letra C. Atividade 4. Uma das consequências das atividades industriais é o lançamento de diversos poluentes na atmosfera. Dentre os principais compostos provenientes da queima de combustível fóssil, podemos citar o monóxido de carbono, o dióxido de carbono, o monóxido de mononitrogênio, o monóxido... Desculpa, o dióxido de nitrogênio, o monóxido de nitrogênio, o dióxido de enxofre, o trióxido de enxofre. Em relação a essa substância, responda, letra A. Qual a nomenclatura oficial dos óxidos citados? Então, aqui, gente, a nomenclatura segundo a IUPAC, ok? Então, a resposta, né? CO, monóxido de carbono, CO2, dióxido de carbono, NO, monóxido de nitrogênio, NO2, dióxido de nitrogênio, NO2, monóxido de nitrogênio, SO2, dióxido de enxofre, e SO3, dióxido de enxofre, tá bom? Tá pedindo, gente, pra gente classificar, né, esses óxidos aqui em ônibus ou moleculares. Como todos, né, são formados entre a metal e o oxigênio, todos são moleculares, tá bom? Porque são formados aí por ligação covalente, porque são ligações entre a metais. E na letra C, gente, tá falando assim, ó, dependendo da quantidade de alguns desses óxidos na atmosfera, quando em contato com a água, pode haver a formação de chuva ácida. Quais dos óxidos apresentados pode gerar ácidos quando reagem com a água? Represente as equações químicas desse processo. Então, gente, o CO, o NO e o N2O, não pelo fato, né, de serem óxidos neutros. Os demais são óxidos ácidos, tá bom? E aí, o CO2, o NO2, o SO2 e o SO3, quando combinado com a água, formam aí os ácidos correspondentes. Então, o CO2 com a água forma o ácido carbônico, duas moléculas de NO2 em água vai formar o ácido nitroso e o ácido nítrico, o SO2 com a água forma o ácido sulfuroso, o SO3 com a água forma o ácido sulfuroso. Então, gente, as duas reações que mais contribuem aí para a acidez, né, é a formação aqui do ácido nítrico e do ácido sulfúrico, que são ácidos mais fortes, ok? Vamos agora para a nossa última atividade. Considere as seguintes informações a respeito dos óxidos. Estão corretas as afirmativas. Óxidos de metais alcalinos são tipicamente iônicos. Tá correto, pessoal, por quê? Porque metal com oxigênio vai ser aí composto iônico, tá bom? Óxidos de ametais são tipicamente covalentes. Também está correto. Óxidos básicos são capazes de neutralizar um ácido, formando sal mais água. Também ok. E óxidos anfóteros não reagem com ácidos ou com bases. Errado, né? Os óxidos anfóteros podem sim reagir com ácido e aí o óxido anfótero vai ter um caráter básico e quando reage com a base é porque ele tem um caráter ácido, ok? A mesma substância, ela aí vai ter um comportamento de um ácido ou de uma base em função do meio em que vai aí ser colocado. Então, pessoal, 1, 2, 3 estão corretas. Afirmativa correta da questão 5 letra A, certo? Chegamos, então, no final dessa aula. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Se tiver dúvida, deixe aqui um comentário. Se estiver tudo ok, deixe o seu like. Tchauzinho, pessoal, e nos vemos aí na semana 5. Tchauzinho, pessoal.